Então, eu vou trabalhar um pouco com vocês em cima de algumas dúvidas que foram aparecendo ao longo do desenvolvimento da disciplina e que para mim foram as mais frequentes e mais fortes. Caso vocês tenham outras dúvidas, por favor, mandem para ver se eu consigo esclarecê-las e ajudar vocês. Professora, nós temos algumas dúvidas que foram colocadas aqui pelos nossos alunos durante a disciplina e vamos trazer aqui para as discussões e exemplificação na parte da professora. Cite cinco suportes, que são os gêneros textuais, dos quais se pode explorar atividades de leitura e de escrita. Livros de... Então, como eu enfatizei bastante ao longo da disciplina, o ensino da língua, teoria e metodologia da língua portuguesa, na minha concepção, deve pautar-se pelos gêneros textuais. Por qual razão? Porque são esses textos que circulam na sociedade. Então, o nosso aluno vai se encontrar com esse texto no supermercado, na rua, na farmácia, na igreja, onde quer que ele vá. Então, são textos que nossos alunos estão trabalhando com eles no dia a dia, se encontrando. Então, a sala de aula é um lugar importante para que se traga esse material e para que esse material seja explorado para uma aprendizagem mais satisfatória. Então, enquanto suportes de gêneros textuais, a gente tem uma série de possibilidades. Então, materiais como jornais, cartazes, livros da literatura infantil, infanto-juvenil, placas, rótulos, revistas, revistas em quadrinhos, enfim, tudo isso são suportes de onde eu posso retirar textos para trabalhar com os meus alunos. Como o Marcuse que falou, os gêneros textuais são inumeráveis. Então, a gente tem os mais conhecidos, os mais usuais na escola, mas como são textos que circulam socialmente, são textos que a cada dia, a cada nova situação, vão surgindo novos gêneros. Então, o professor precisa estar atento, estudando, percebendo que suportes vão surgindo para trazer para a sala de aula para uma aprendizagem mais satisfatória dos alunos. Professora, só perguntando a questão da idade. Nem todas as idades, por exemplo, exemplificar como trabalhar um jornal e qual a idade que pode ser trabalhado esse jornal, se é no ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano. É só comentar a colocação da idade da criança. Se você leva um jornal para uma criança no ensino, na creche 1, você não vai ensinar, por exemplo, a criança a descobrir as palavras. Mas você pode fazer uma dobradura, uma outra coisa, para que ela tenha o contato. Então, só exemplificar algumas atividades dentro da idade da criança escolar. Isso é interessante. Até eu tenho essa curiosidade para saber. Então, o jornal pode ser trabalhado com crianças a partir de 3 anos em diante. Por que não antes? Porque antes dessa idade, os pequenininhos colocam tudo na boca. Então, é um risco a saúde deles. Se o professor não tem um bom auxílio, ele vai ter dificuldade. E aí a criança vai, pode ingerir o papel, que não é um papel de boa qualidade. Mas as crianças, a partir dos 3 anos, eu já posso trabalhar com esse suporte em sala de aula. O que eu vou explorar com alunos de 3 anos de idade? Eu vou explorar as imagens. Eu posso explorar palavras. E se esse é o meu objetivo, destacar, por exemplo, uma chamada, um título, e chamar a atenção dos alunos. Olha, vejam se vocês encontram alguma letra do próprio nome de vocês. Isso na idade de 3 a 4 anos. Na idade da alfabetização, eu já posso trabalhar com a estrutura desse jornal. Falar para os alunos como é que esse jornal se organiza, quais são as páginas. Destacar pequenos textos do jornal, como, por exemplo, notícia, anúncio. Ler com o aluno esse anúncio. Destacar qual é a linguagem que está posta ali no anúncio. Então, quando eu quero anunciar, eu vou fazer que tipo de texto que eu vou produzir. Então, eu vou falar as características daquele produto, o estado de conservação daquele produto. Então, eu posso trabalhar toda essa linguagem. Bom, o aluno do primeiro ano ainda não sabe escrever, mas eu posso fazer essa exploração oralmente, destacando a oralidade. Com o aluno do segundo ano, do terceiro ano, eu posso fazer toda essa exploração e já construir pequenos textos. Com o aluno do quarto, quinto ano, eu já posso ler uma notícia maior, explorar quem é o autor dessa notícia, qual é o conteúdo dessa notícia, o que o autor dessa notícia, ou desse pequeno texto que está no jornal, quis transmitir. E, se o meu objetivo é esse, colocar o meu aluno a produzir um pequeno texto, um anúncio, uma notícia. Então, assim, a idade para as atividades, o que eu tenho que ter claro? Na educação infantil, quanto menor a idade da criança, mais simples e mais rápida a atividade deve ser. À medida que essa criança vai tendo seis, sete anos, ela tem um grau de concentração maior. Jamais eu vou poder colocar a criança em uma atividade, por exemplo, do primeiro ano, de cópia de uma hora. Por quê? Porque ela não vai se concentrar, ela vai distrair, ela vai querer brincar, ela vai querer fazer barulho. Então, a atividade, ela precisa ser pensada dentro de um determinado limite de tempo, que é o grau de concentração dos alunos. Se pensarmos nós, a gente vai numa colestra, quanto tempo a gente presta atenção, nós adultos, quanto tempo a gente presta atenção na colestra? 40 minutos, a gente capta bem o que está sendo dito. A partir daí, a cabeça começa a devagar, ou seja, o nosso tempo de concentração se desfaz, e nós começamos, então, a não estar mais presente. O mesmo acontece com a criança pequena. Então, uma criança de dois aninhos, ela vai ter um tempo de concentração curtíssimo. Uma criança de três a quatro anos, dez minutos. Uma criança de seis anos, ela já tem um tempo de concentração de uma meia hora, e assim sucessivamente. À medida que essa criança vai se tornando mais velha, ela já pode dedicar mais tempo à atividade. Então, é o mesmo jornal, é o mesmo suporte, mas eu vou explorá-lo de diferentes formas, com diferentes graus de dificuldade. Então, não vou deixar de usar o material, usarei o material, só que o grau de dificuldade de exploração serão diferenciados. Adorei a explicação, principalmente de quanto a criança presta. Isso é muito importante, né? Porque, obviamente, nós temos um tempo limite de concentração, a criança tem menos, né? Muito obrigada, professora. Professora, dando continuidade, muito interessante essa discussão de gêneros textuais e de como se aprende, né? Em relação à leitura com compreensão, explique quais são os aspectos de ensinar para os alunos nos anos iniciais. O que, como, né? Como você falou, tem um tempo limite, tem uma absorção, uma capacidade cognitiva que é diferenciada para cada idade, né? Então, em relação à leitura, até hoje, revisando aí o material, né, para a nossa web, se vocês olharem lá no livro da disciplina, que a professora Marta fez, tem um capítulo inteiro que explora uma série de atividades pensando só o processo de trabalho com a leitura, né? Então, assim, a professora Marta explicitou lá no livro dela quais atividades seriam importantes, por exemplo, para desenvolver com o primeiro ano, o segundo, o terceiro, e assim por diante. Então, com o primeiro ano, por exemplo, para que ele se aproxime e aprenda a gostar de ler, desenvolva o prazer pela leitura, Então, sugere até passeio na biblioteca, trabalho com livros na biblioteca ou no cantinho de leitura uma vez por semana, explicitando ali o tempo de uma hora, por exemplo, para a exploração, criar na sala de aula a maleta dos livros, e aí, assim, cada dia uma criança leva para casa, para o pai ler a história, e num dia determinado, essa criança vai contar na sala de aula como é que foi esse trabalho, qual foi a história contada pelo pai, como é que isso aconteceu em casa, pensando aí o primeiro ano. em relação à leitura, é muito importante que eu explore desde o primeiro dia que eu vou trabalhar com os alunos, sempre a capa do livro, a autoria, trabalhe com os alunos, que ilustração é um tipo de texto, escrita é outro tipo de texto, porque a ilustração, ela conta uma história, ela está ali ajudando a deixar essa história com imagens, colorida, e às vezes, lá, a criança do primeiro ano ainda não está distinguindo, é que a ilustração é um tipo de texto, e a escrita conta essa mesma história de uma outra forma. Na ilustração, eu vejo cores, eu vejo movimento, eu vejo formas. No escrito, eu vejo essa história contada sem todos esses aspectos. Então, é importante que a criança, desde o primeiro ano, vá percebendo que existem diferentes formas de apreensão da leitura, que não é apenas, é claro, a gente tem todo um processo para assimilar, o sistema alfabético de escrita, a gente tem todo um processo de decodificação dessa escrita. Porém, esse é apenas um aspecto dentro da questão da leitura. Se eu quero uma leitura com compreensão, eu devo trabalhar as estratégias de leitura. Quais são essas estratégias? De antecipação, inferência e de compreensão global do texto. eu mostro um livro para a criança, uma história que ela não conhece e peço que ela levante hipóteses. O que será que tem nessa história? Quais são os personagens? Qual será que vai ser o enredo dessa história? E vou anotando no quadro as ideias que as crianças trouxeram. À medida em que eu vou lendo essa história ou contando essa história, as crianças vão confrontando com o texto que está sendo trabalhado as ideias que elas tiveram. E, ao finalizar, então, eu retomo com elas e pergunto. Bom, vocês pensaram tais, tais hipóteses. Isso se concretizou no texto? Como foi que a história caminhou? E o que está acontecendo com a cabecinha da minha criança nesse processo? ela está fazendo uma leitura com compreensão, não leitura decifração. Eu pego o texto lá e leio, 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 terminou e eu não sei o que foi lido. Então, a criança, desde o primeiro momento, vai participando desse processo de construção da compreensão e interpretação desse texto. É bem importante isso em todos os momentos dos anos iniciais, sempre fazer esse processo de antecipação, inferência e compreensão global do texto. Nós, infelizmente, temos uma história de escola que trabalha a interpretação do texto no sentido de que copie o parágrafo que diz tal aspecto do texto. e aí o nosso trabalho de interpretação do texto fica uma reprodução, ou seja, uma cópia do texto e não a apreensão do conteúdo que é o objetivo maior da leitura. Apreender esse conteúdo, compreender esse conteúdo e me posicionar em relação a esse conteúdo. Então, se eu quero um ensino crítico, se eu quero um ensino consequente, eu preciso ensinar ao meu aluno essas estratégias de leitura que são muito importantes em cada um dos anos iniciais. Claro que com o primeiro ano, de novo, eu vou ter um passo a passo muito mais lento e simples e com o quinto ano eu vou ter um trabalho muito mais aprofundado, exigente para que o aluno possa compreender o texto. Gente, só lembrando, retornem lá ao livro da disciplina, vejam esse capítulo sobre estratégias de leitura, deem uma olhadinha lá novamente para vocês relembrarem, é muito importante esse conteúdo. Que bom, professora, passou um filme na minha cabeça. professora, dentre as dúvidas aqui, nós temos das concepções, então, definir a concepção interacionista de linguagem seria também importante para que eles façam essa compreensão e ligado um exemplo também. Então, gente, todo o ensino ele é pautado em cima de uma prática político-pedagógica, Então, não há uma prática pela prática. Mesmo que eu diga assim, a teoria na prática é outra, aí tem uma teoria subjacente, aí há uma teoria posta. Então, como eu falei para vocês nas videoaulas, nós também adotamos um posicionamento teórico-metodológico quando elaboramos a disciplina de teoria e metodologia do ensino da língua portuguesa. Qual foi esse posicionamento teórico-metodológico? A concepção interacionista de linguagem. Compreendendo essa concepção interacionista de linguagem, ela tem consequências na minha prática, em sala de aula e na minha forma de elaborar o planejamento. Então, a concepção interacionista de linguagem, ela foi fundamentada, foi escrita, foi pensada por Bakhtin. No Brasil, foi muito divulgada por João Vanderlei Geraldi, que foi professor muitos anos lá da Unicamp. Então, ele tem duas obras muito conhecidas entre os professores, a Portos de Passagem, onde ele explicita claramente os conceitos dessa concepção e o texto na sala de aula, que é um conjunto de textos onde a concepção interacionista de linguagem é exposta para o ensino da leitura, da gramática, da produção de texto a partir de vários autores. E o organizador também é João Vanderlei Geraldi. Então, o que pressupõe a concepção interacionista de linguagem de que a língua, a língua, a linguagem é construída por nós, seres humanos, resulta, ela vai sendo construída e estruturada dentro de uma cultura e a partir da nossa vivência, a partir da nossa vida cotidiana. Então, se nós pensarmos assim, o que são as várias mudanças da nossa gramática? se nós pegarmos o português de 50 anos atrás ou mais, a gente parece que está lendo uma outra língua que não o português. O que aconteceu? Essa língua foi mudando, foi se adaptando à cultura desse momento, às necessidades desse momento. Então, a concepção interacionista de linguagem vai definir dessa forma. A língua vai sendo construída pelos homens e os constrói, os constitui. Por meio da linguagem, eu digo, eu só estou falando. Não, na concepção interacionista de linguagem, eu pratico ações. Por exemplo, quando eu digo, feche a porta, o que eu estou fazendo? pedindo um pedido ou uma ordem, vai depender da minha entonação, do meu grau de entonação. Digo, por favor, eu estou pedindo para alguém alguma coisa, um objeto, ou licença, enfim. praticamos ações pela linguagem. Os preconceitos também vão se tornando arraigados pela linguagem. Os estereótipos, os modelos, é pela linguagem que nós vamos acessando esse mundo da cultura. Quando a gente pensa em Vygotsky, ele vai além dessa questão das ações. Ele diz, a linguagem constrói a nossa inteligência. É a partir da linguagem que eu conceituo. Então, eu aprendo uma palavra, bola, por exemplo, e a partir dela, eu conceituo o que é bola, um objeto redondo, com determinadas qualificações de plástico, de borracha, de couro, e assim por diante. Ao classificar esse objeto, eu incluo num grupo de objetos o que é bola e o que é redondo, e excluo objetos que não pertencem a esse grupo. Então, toda aquela classificação que as crianças aprendem lá nos anos iniciais, o grupo dos mamíferos, são animais que mamam, que têm tais, tais características, o que eles estão fazendo? Conceituando. A partir do quê? Da linguagem. Isso é uma ação do pensamento. Então, é dessa forma que a concepção interacionista de linguagem se define. por meio da linguagem praticamos ações. Então, quando dizemos determinadas coisas para as pessoas, nós podemos estar criando marcas nelas. O bullying é um exemplo disso. Então, por meio da linguagem, nós praticamos ações. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Até nesse momento, o professor Anjana está à disposição. alguma pergunta? Lembre-se da web de ontem com o professor Alexandre, a professora Regiane está trabalhando algumas atividades que vocês tinham dúvida de ontem. Ela está aqui, pode exemplificar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar no chat, a professora Regiane está à disposição para responder. Professora, sua disciplina não terá prova. Terá um projeto que é comentar sobre o foco desse projeto, como ele vai ser construído, professora? Então, na verdade, vocês já estão construindo o projeto e o PowerPoint. E, assim, uma das dúvidas que eu senti bastante assim que a disciplina foi ao ar é assim, eu pedi que vocês definissem nesse projeto um foco. leitura ou escrita. E aí, a dúvida que vai surgindo para os alunos e que vieram muitas perguntas para mim, assim, mas, professora, o projeto envolve leitura e escrita? Sim, o projeto, se eu penso um projeto de escrita, ele vai envolver também a leitura. Por quê? eu estou lá nos anos iniciais trabalhando com isso. Porém, os meus objetivos vão canalizar esse projeto no sentido de que um foco maior vai recair. Então, por exemplo, o projeto, até vocês têm o link desse projeto lá que eu disponibilizei na disciplina, o projeto Contos de Fadas. É um projeto que vai trabalhar a partir dos contos de fada, mas os objetivos, se vocês observarem os objetivos lá desse projeto, assim, um deles, promover vários momentos de escrita com a correção coletiva de textos, a reescrita individual e coletiva de contos. Então, nesse objetivo aqui, eu vou ter é escrita, nova escrita com a correção coletiva dos textos e mais uma produção coletiva de texto. A ênfase aqui não é a leitura, a ênfase aqui é escrever texto. Um outro objetivo aqui, é interligar a leitura e escrita com outros conteúdos como geografia, com o conhecimento de contos de vários continentes, matemática com a confecção de gráficos, história com o conhecimento de algumas características dos países mencionados, artes cênicas com a produção de audiolivro. Então, aqui, novamente, vai-se trabalhar com a ideia da interdisciplinaridade voltado à questão da escrita. Outro objetivo, analisar e apreciar a estrutura de um texto com base na formação dos parágrafos, sequência de ideias e características do gênero. Abordar com os alunos nos contos estudados nomenclaturas e conceitos termos gramaticais como substantivos e adjetivos, discursos diretos e indiretos. Então, observem que o objetivo da pessoa que pensou esse texto, que pensou esse texto aqui, todos os objetivos voltam sempre para a questão da escrita. não há uma preocupação aqui de leitura com compreensão, não há uma preocupação aqui de interpretação de texto, não é esse o foco. O foco é ensinar, é fazer a produção coletiva do texto, é mostrar para o aluno como se estrutura o parágrafo, é mostrar para o aluno explorar a partir desse material a questão das classes gramaticais, o que são substantivos, o que são adjetivos e assim por diante. Bom, como seriam, então, os objetivos pensando um projeto de leitura? Então, esse projeto de leitura iria trabalhar com obras literárias. Então, primeiro objetivo, trabalhar com gêneros literários diversos. Então, trabalhar com romance, trabalhar com drama, trabalhar com ficção, já seria um trabalho para alunos do quinto ano, já um trabalho mais para alunos um pouco já mais velhos. Então, o primeiro objetivo, relacionar texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para selecionar o que irá ler. Então, aqui, não está pedindo para o aluno escrever texto, não quer ensinar nenhum conteúdo de gramática, quer ensinar o aluno a estabelecer esta relação entre texto e ilustração. E ilustração. A partir disso, a expressão de ideias do que aquele texto evoca, percebem? É ampliar o repertório de histórias conhecidas, familiarizar-se com histórias e enriquecer o vocabulário, construir o hábito de ouvir histórias e sentir prazer nas situações que envolvem leitura de história, realizar leituras orais e silenciosas. Tudo isso que eu estou lendo para vocês são objetivos. Notem que em nenhum momento aqui aparece escrita. Já no projeto anterior, desde o primeiro objetivo, produção de texto, reescrita de texto, produção coletiva de texto. Então, essa é a diferença quando eu falava para vocês, gente, escolham um foco. Se o meu foco é trabalhar a leitura, eu vou pensar como que eu vou ensinar estratégias de leitura, interpretação da leitura, dramatização da leitura. Vou pensar objetivos nesse sentido. É importante que vocês compreendam bem essa diferença, porque a gente na escola aprende meio que a escrever automaticamente e a ler automaticamente. Então, é importante que a gente tenha clareza. Quando eu penso num projeto de ensino que envolve a leitura, quais aspectos, quais objetivos eu vou estabelecer para que eu desenvolva o prazer de ler e amplie a capacidade de leitura do meu aluno? Se o projeto é de leitura, de escrita, quais os aspectos da escrita que eu quero desenvolver no meu aluno? Então, sempre que a gente fala no plano de aula, é isso, o meu tema vai direcionar os meus objetivos que estão interligados com a minha metodologia e que consequentemente estão relacionados à minha avaliação. Então, é dessa forma que vocês vão organizar o foco do projeto que foi solicitado para vocês. Professora Regiane sempre uma bailarina com as palavras, né? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma informação? Professora Regiane tem mais alguns minutinhos, estamos à disposição. Caso não tenha mais nenhuma dúvida, a gente já vai encerrar o web. Professora, quer deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa? Então, alunos, alunas, espero que eu tenha contribuído com vocês, com conhecimento nessa disciplina. Organizei o material com muito carinho, pensando assim no melhor aproveitamento possível para vocês. Nas videoaulas que nós gravamos tem alguns exemplos de atividade. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma nesse aprendizado, nesse caminho de vocês. Boa noite a todos. qualquer dúvida, podem me acessar no e-mail. Pessoal, depois eu vou disponibilizar esse link, tá bom? Obrigada, obrigada pela presença de vocês, tá? Uma boa noite.